E agora, para você refletir junto comigo. Finalmente foi feita a justiça no caso do desembargador Gilberto Barbosa. Através de uma ação popular, tentaram misturar as coisas e levaram à justiça a sua condição de colaborador da luz do alvorecer. Ora, quiseram de uma forma absolutamente injusta imputar a ele que teria desatendido o código de ética da magistratura. O desembargador, todos sabem, ele não esconde isso, vem fazendo um trabalho notável junto à associação luz do alvorecer, como o idealizador dessa notável instituição. Gilberto Barbosa escalou todos os andares do edifício das classes sociais do nosso país. De menino humilde, que ainda numa tenra idade começou sua labuta para ajudar em casa, ajudar seus pais. E foi justamente num escritório de advocacia lá na cidade litorânea de Santos. Como contínuo, o menino Gilberto entregava correspondências, limpava mesas, limpava o chão. É, quando perceberam a sua determinação e os sonhos que ele carregava, lhe deram oportunidades que hoje, as mesmas oportunidades que hoje ele quer proporcionar aos que são atendidos pela luz do alvorecer. Gilberto Barbosa teve a chance de estudar, teve as mãos que se estenderam a ele na hora certa e foi avançando nos estudos. formou-se em direito, fez o concurso para promotor de justiça aqui em Rondônia, justamente no distante e desconhecido para ele estado de Rondônia. E foi aprovado com louvor. Olha só, aquele menino humilde, acabou sendo aprovado no dificílimo concurso para promotor de justiça aqui do estado. E depois de anos prestando os seus serviços ao nosso Ministério Público, ele acabou integrando uma lista tríplice para vestir a toga de desembargador do estado. E desta lista, foi ele o escolhido pelo governador Confúcio Moura em 2011. E a certa altura de sua vida, já lá no TJ, Gilberto Barbosa resolve ser a luz para famílias que hoje vivem à margem da sociedade. Quis repetir com outras pessoas carentes o que um dia fizeram por ele. E a luz do alvorecer hoje, cumpre um papel da maior magnitude. Resgatando famílias inteiras da vida que levam à margem da sociedade e as entrega como forças vivas da nossa sociedade, lhes dando a tão indispensável dignidade. Eu vou até cometer aqui uma inconfidência, talvez até com a desaprovação do doutor Gilberto Barbosa. Mas em duas ou talvez até três oportunidades, ele me falando dos feitos e realizações da instituição, ele chegou a ir às lágrimas, de forma até intensa, porque me relatava o que via e o que ouvia sair do coração daquelas crianças, daqueles jovens, agradecidos pelo que a luz vinha fazendo por elas. Agora, independente disso, nós temos que prestar atenção também e nesta indústria de ações populares que existem por aí. De uma forma desmedida, se dá ingresso nessas ações sem pé nem cabeça, se ocupa gente do MP, gente do Judiciário, fazem as vítimas gastarem o que muitas vezes não tem com honorários advocatícios para, na maioria das vezes, essas ações populares, na maioria das vezes, elas simplesmente são desconsideradas, são extintas, são arquivadas, como esta, por exemplo, que tentou se imputar, essa ação que tentou se imputar ao doutor Gilberto Barbosa. Porém, sem antes mesmo dessas pessoas que são vítimas dessas ações populares, e olha, são, há centenas pessoas de bem, são submetidas ao julgamento popular, fazendo-as passar por verdadeiras humilhações. É preciso que se reveja essa situação dessa indústria que hoje existe por aí, que tenta desonrar e destruir reputações. Você siga aí acreditando na luz do alvorecer, como eu acredito, e sou um modesto colaborador. Esta instituição sem fins lucrativos, que só quer fazer e praticar o bem, para as pessoas que mais precisam, está cada vez mais inserida no contexto de muitas vidas. se associe às boas práticas da luz do alvorecer. Dê a sua colaboração que estarás ajudando a resgatar famílias inteiras, que precisam, mais do que nunca, da nossa mão amiga. Este é o SIC News, o jornal que instiga, provoca, questiona, denuncia, e que, sempre que pode, também, estende a sua mão para alguém. Faz parte. É até uma obrigação de todos nós.